Terço do Espírito Santo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro Mistério Vinde Espírito Santo de sabedoria. Desprendei-nos das coisas da terra e infundi-nos o amor e o gosto pelas coisas do céu. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Segundo Mistério Vim de Espírito Santo de entendimento, iluminai a nossa mente com a luz da eterna verdade, e enriqueceia de santos pensamentos. Segundo Mistério Vim de Espírito Santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vim de renovar a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Terceiro Mistério Vim de Espírito Santo de conselho, fazeis-nos dóceis as vossas inspirações, e guiais-nos no caminho da salvação. Vim de Espírito Santo Vim de Espírito Santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vim de renovar a face da terra. Vim de Espírito Santo Vim de Espírito Santo E enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vim de renovar a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Quarto Mistério Vinde Espírito Santo de Fortaleza Dai-nos força, constância e vitória Nas batalhas contra os nossos inimigos espirituais Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vinde e renovai a face da terra Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vinde e renovai a face da terra Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vinde e renovai a face da terra Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vinde e renovai a face da terra Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vinde e renovai a face da terra Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vinde e renovai a face da terra Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vinde, renovai a face da terra Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador Rogai por nós Quinto Mistério Vinde, Espírito Santo, de ciência Sede o Mestre de nossas almas E ajudai-nos a pôr em prática os vossos santos ensinamentos Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vinde, renovai a face da terra Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vinde, renovai a face da terra Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vinde, renovai a face da terra Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vinde, renovai a face da terra Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vinde, renovai a face da terra Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vinde, renovai a face da terra Ó Maria, que por obra do Espírito Santo Concebestes o Salvador Rogai por nós Sexto mistério Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vinde, renovai a face da terra Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vinde, renovai a face da terra Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vinde, renovai a face da terra Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vinde, renovai a face da terra Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vinde, renovai a face da terra Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vinde, renovai a face da terra Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vinde, renovai a face da terra Ó Maria, que por obra do Espírito Santo Concebestes o Salvador Rogai por nós Sétimo Mistério Vinde, Espírito Santo, temor de Deus Reinai em nossa vontade E fazei que sejamos sempre dispostos a tudo sofrer Antes que vos ofender Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vinde, renovai a face da terra Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vinde, renovai a face da terra Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E encendei neles o fogo do vosso amor Vinde, renovai a face da terra Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vinde, renovai a face da terra Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Vinde e renovai a face da terra Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Vinde e renovai a face da terra Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Vinde e renovai a face da terra Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós Oração final Ó Divino Espírito Santo, vós que me esclareces de tudo Que iluminais todos os meus caminhos para que eu possa atingir a felicidade Vós que me concedeis o sublime dom de perdoar e esquecer as ofensas e até o mal que me tenham feito A vós que estás comigo em todos os instantes Eu quero humildemente agradecer por tudo que tenho, por tudo que sou E confirmar uma vez mais a minha intenção de nunca me afastar de vós Por maior que seja a ilusão ou tentação material Com a esperança de um dia merecer e poder juntar-me a vós e a todos os meus irmãos na glória e na paz da eternidade Assim seja, amém Terminamos o texto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Amém